Olá, muito bem-vindo, bem-vinda a todos e a todas a mais um curso aqui do professor Welber Gontran, desta feita o curso para o concurso do INSS, concurso este mais desejado nos últimos 4 anos, o desejo de muita gente de ser assistente social do INSS, então eu aproveito esse momento e desejo a você que está nos assistindo aí na sua casa, no seu trabalho, um excelente curso Você Futuro, Você Futura Assistente Social do INSS. Bem, para quem não me conhece ainda, vou me apresentar agora, meu nome é Welber Gontran, conforme já falamos aqui, sou assistente social formado pela Universidade Federal de Sergipe e trabalho como assistente social no INSS desde o último concurso de 2009 até os dias atuais, onde nós ali atuamos na avaliação da pessoa com deficiência para o benefício de prestação continuada, para aposentadorias e também trabalhando aí junto aos nossos usuários, prestando uma série de informações referentes à legislação previdenciária, referentes aos seus benefícios. Bem, o que é que nós vamos trabalhar neste curso? Qual é o nosso programa de estudo? O nosso programa de estudo para este concurso, óbvio, leva em consideração aquilo que mais tem sido cobrado nos diversos concursos e que com certeza também será cobrado neste concurso para o INSS. Tomamos como parâmetro, quando estávamos elaborando a grade do nosso curso, o último edital para o concurso da Previdência Social, concurso que nós prestamos. Agora, óbvio, de lá para cá, muita coisa mudou devido à dinamicidade da realidade e devido à dinamicidade das legislações, inclusive legislações previdenciárias e legislações inerentes ao trabalho do assistente social no contexto previdenciário. Então, quando montamos este curso, nós também levamos em consideração esse leque, essa série de mudanças atuais para deixar você também atualizado e que temos convicção de que será cobrado no concurso da Previdência Social. Na nossa primeira aula, nós vamos trabalhar aqui o Estado e a questão social. Gente, é impossível qualquer concurso do INSS ou para qualquer área, para qualquer outra esfera, não ser cobrado assunto referente à problemática do Estado e da questão social. Vejam, em todos os concursos, as bancas, inevitavelmente, vai trabalhar o assunto política social, de algum modo a banca vai estar trabalhando a temática da questão social e é impossível falar em política social, é impossível falar de Estado sem também pensar na questão social. Então, nós elegemos aqui como primeiro tema da nossa aula justamente o Estado e a questão social. No módulo 2 deste curso, vamos estar trabalhando o desdobramento da questão social, que é justamente a política social. Política social que é um meio, um mecanismo de intervenção do Estado nas expressões da questão social. Perceberam? Intervenção do Estado. Daí a importância nós estarmos discutindo aqui, ainda que brevemente é a problemática do Estado. Não, como não poderia deixar de ser, neste curso nós vamos também estar trabalhando com vocês a temática Seguridade Social. Então, elegemos o módulo, o módulo 3, para discutirmos aqui com vocês da forma mais exaustiva possível, contudo sem perder o foco no concurso público, a temática da Seguridade Social. Então, nesta aula inerente à Seguridade Social, nós vamos estar analisando os fundamentos históricos e teóricos que permeia a discussão da Seguridade Social, mas também vamos estar fazendo um panorama acerca das políticas que compõem a Seguridade Social, a saber, Previdência, o nosso foco de estudo aqui para este concurso, Assistência e Saúde, ok? No módulo 4, nós vamos estar também discutindo aqui a temática da Reestruturação Produtiva e Mundo do Trabalho. Por que é que esta temática da Reestruturação Produtiva e Mundo do Trabalho é importante para este curso voltado para o concurso do INSS? É importante, por quê? Porque a crise no mundo do trabalho vai repercutir diretamente no processo de reprodução da força de trabalho, nas políticas sociais voltadas para o trabalhador e a Previdência Social tem como foco, tem como missão proteger o trabalhador e a sua família. está lá no plano de ação, inclusive, da Previdência Social brasileira. O foco é proteger o trabalhador e a sua família. Então é óbvio que o processo de Reestruturação Produtiva e crise no mundo do trabalho vai inevitavelmente trazer um impacto aí nesse processo de proteção do trabalhador e da sua família. Então nós vamos estar vendo aqui a Reestruturação Produtiva e Mundo do Trabalho fazendo uma interface, fazendo um diálogo com os impactos desse processo no âmbito da política específica da Seguridade Social, que é a política de Previdência Social. Pois bem, no módulo quinto dessa aula, nós vamos estar trabalhando trabalho e serviço social no Brasil. Nessa aula, nós vamos fazer uma retrospectiva histórica acerca do desenvolvimento do serviço social na sociedade brasileira. No módulo seis, nós vamos trabalhar, elegemos um módulo exclusivo para trabalharmos aqui com vocês os benefícios assistenciais no contexto da Previdência Social brasileira. Olha, quais benefícios são esses? Óbvio, o benefício de prestação continuada. Olha, abrindo um parêntese aqui, é impossível neste concurso do INSS não ser cobrado em uma, duas ou muito mais questões voltadas para o BPC da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, vamos trabalhar aqui o BPC idoso e BPC pessoa com deficiência, ok? No módulo sete desta aula, vamos estar, deste curso, perdão, vamos estar trabalhando o tema, o serviço social na Previdência Social brasileira. Nesta aula, nós vamos estar fazendo uma retrospectiva histórica da inserção do serviço social na Previdência Social até o exercício profissional contemporâneo do assistente social lá no contexto previdenciário. Ainda por esses dias, eu brincava com um aluna. Eu dizia, um aluna do nosso curso básico, que está disponível lá na plataforma. Eu dizia, olha, sabe qual é o diferencial deste curso ministrado pelo professor Welber, com foco no INSS? O diferencial é que o professor é assistente social do INSS. Então, tem uma certa propriedade para discutir Previdência Social, exercício profissional na Previdência Social na contemporaneidade. Vamos trabalhar também, neste curso, os benefícios previdenciários por incapacidade. Alguns deles, nós vamos estar fazendo um paralelo com os benefícios assistenciais para que você consiga diferenciá-los. Isso é essencial no dia da sua prova. Vamos trabalhar também aqui o que caracteriza cada benefício por incapacidade. Vamos trabalhar carência, período de graça, dentre outras coisas inerentes aos benefícios por incapacidade. Óbvio, nós não vamos trabalhar neste curso a legislação previdenciária, porque isso aí seria um curso especificamente voltado para esta temática. Vamos trabalhar aqui a luz do serviço social, do que pode ser cobrado na disciplina de conhecimentos específicos lá no concurso. No módulo nono dessa aula, vamos trabalhar o estudo social e seus desdobramentos no trabalho do assistente social, onde? No contexto previdenciário. Quando eu coloco aqui o estudo social e seus desdobramentos no trabalho do assistente social no contexto previdenciário, por que é que essa temática é importante? Essa temática é importante porque no INSS, o assistente social, dentre outras atribuições, é convocado, é chamado para realizar pareceres sociais, visando subsidiar decisões tanto de cunho jurídica como de cunho médico-pericial no que tange à concessão de benefícios. E para subsidiar também a decisão da junta de recursos, que é uma esfera administrativa no contexto do INSS, que julga justamente os recursos interpostos contra benefícios indeferidos. Então, no INSS, você, assistente social, quando estiver trabalhando na Previdência Social, o próximo ano, quando for chamado, não tenho dúvida que você vai ser aprovado, você certamente vai se deparar com essa demanda. E neste curso, nós vamos estar trabalhando também este assunto aí. Vamos trabalhar pesquisa social, que é inerente ao exercício profissional. Vamos trabalhar também, no módulo 11º, assessoria e consultoria no serviço social. Por que é que isso é importante? Isso é importante porque no INSS, nós trabalhamos nessa perspectiva de prestar assessoria e consultoria às organizações da sociedade civil em matéria previdenciária. Então, é muito provável que a banca cobre esse assunto aí do candidato, certo? Cobre esse conhecimento aí do candidato. Vamos trabalhar o planejamento social. Vamos trabalhar no módulo 13º, a matriz teórica e o manual técnico do serviço social na Previdência Social, tá? Então, trata-se aqui de instrumentos internos do INSS que regulam o trabalho do assistente social na instituição. A matriz teórica, teórico-metodológica do serviço social na Previdência foi cobrada no último concurso, certo? Não havia ainda, àquela época, o manual técnico do trabalho do assistente social no INSS, na Previdência Social. E aí, nós achamos por bem estar, agora, nesse curso, trabalhando com vocês, tanto a matriz teórica e metodológica, como alguns aspectos do manual técnico do serviço social no contexto previdenciário. Vamos trabalhar aqui, em forma de questões, de resolução de questões, o Estatuto do Idoso e a Lei Orgânica da Assistência Social. Por que é que nós vamos trabalhar o Estatuto do Idoso e a Lei Orgânica da Assistência Social em forma de questões? Porque, é óbvio, a banca vai cobrar letra de lei. Então, não seria interessante nós estarmos nos prolongando aqui fazendo exegeses, interpretações da legislação, quando, na verdade, o foco é a letra fria da lei que o candidato deve estar dominando e que nós vamos estar trazendo aqui para vocês no formato de questões, aquilo que é mais importante, inclusive, dando dicas de como estudar a legislação com foco no concurso do INSS. Com foco, também, no concurso em serviço social, de um modo geral. Vamos trabalhar a lei que regulamenta a profissão de serviço social, e também o projeto ético-político profissional e seus desdobramentos no Código de Ética. E, por fim, no módulo 16º, fechando esse curso com chave de ouro, para que você possa consolidar a sua aprovação neste concurso, nós vamos estar trazendo aqui uma série de exercícios comentados acerca de tudo o que nós trabalhamos aqui ao longo deste curso, das teorias, dos assuntos que nós expusemos aqui, com o objetivo de estar, inclusive, revisando todo o curso para você, para que você relembre tudo aquilo que nós trabalhamos aí ao longo deste curso. Então, vamos estar, reservamos um módulo exclusivo para tratar aí de questões comentadas pelo professor Elber, este que vos fala. No mais, eu desejo um excelente curso a todos e a todas. Informo desde já que o nosso trabalho aqui, somado ao seu, em casa, vai redundar em muitos resultados. Não basta apenas assistir a minha aula e achar que não deve mais fazer nada. Você precisa, a partir de agora, estar estudando todos os dias, reservar um horário sagrado de estudo, estar se disciplinando, tá? No sentido de cumprir os seus horários de estudo, de cumprir as suas metas, porque, afinal de contas, você merece ganhar os R$ 8 mil pagos nesse concurso da Previdência Social. Um abraço em todos e em todas e um excelente curso para nós.